O que eu uso o Lazy One? Camuflagem né? Aí Snake começa a ofender ele dizendo que ele está usando acessórios. Você duvida do meu poder? Aí ele fica ofendidinho né? Fica ofendidinho. Eu sou o maior praticante de Psicoakinesis e Telepatia in The World. Ele vai mostrar agora. Legal aí que tem duas avaliações, né? Ele vai avaliar duas coisas Ele avalia como o Snake Andou até aí, se salvou muito Se fugiu de trap Ou se soltou alarme Você fez muito ou pouco de cada uma dessas A fala dele muda, antes de ler a memory card Aí ele vai ver todos os seus movimentos É um negócio bem legal Mostrar o seu passado Metodical man Tomou cuidado Aquele cara que sempre limpa o sapato Quando sai do lugar, né? Tiraria do sapato High-skiller e warrior Um guerreiro bem habilidoso, né? Extremamente cuidadoso com as traps É muito cuidadoso Ou é um covarde Miserável Safata boladaço, né? Ainda não acredita em mim Agora chegou a hora, Megans Vai ler profundamente na minha alma Posso ver sua mente? Hum, do you like Suicodem? Suicodem? Hum, do you like Cassavania? Don't you? Cadê o meu tio, né? Tipo Não pipocou a tio, porque Hum, você não salvou muito Um hackless Cadê o meu tio, meu tio, rapaz? Ah, bom O demonstration is over Pegou o tio dessa vez Pronto, pegou o seu Coodle Seicodem E o de Agora é hora de trocar o controle Que não vai funcionar, Megans Deixa eu ver aqui o que eu faço Eu vou ter que botar share Eu vou ter que, ah Tchau